Esse é o rapaziada do Banjeiros do Brasil aí, grupo do WhatsApp aí, estamos aqui hoje aqui na quadra da Rosas de Ouro aí, presença do grande alemão do Banjo, vamos contar a roda de samba aqui pra ver quantos banjos tem aqui ó, tem o meu aqui ó, Emerson Braza falando, um banjo, mais um banjo, dois banjos, três banjos, quatro banjos do alemão do banjo, mais um banjo, cinco banjos, seis banjos, Isso aqui é a roda de samba, a roda de ouro, ao vivo e a cor de aqui, quarta-feira agora, exatamente que hora que é agora aí, tem umas nove horas da noite aí, valeu rapaziada, valeu, valeu, tamo junto.